Música Bem, meus amigos, agora nós falaremos sobre a última escola da filosofia pré-socrática. E quando nós falamos acerca da teoria atomista, essa teoria atomista foi desenvolvida por volta do século V a.C. por Leucipo de Mileto, que nasceu ali por volta do ano 500 a.C., nós não temos a data precisa da sua morte, e por seu discípulo Demócrito de Abdera, que nasceu por volta do ano de 460 a.C., vindo a falecer por volta do ano de 370. E quando nós trabalhamos esse conceito de atomismo, tanto o Leucipo quanto o Demócrito, eles, com extraordinária simplicidade e rigor, eles procuraram conciliar as constantes mudanças postuladas por Heráclito com a unidade e a imutabilidade do ser proposta por Parmênides. E daí, quando nós falamos sobre esses filósofos, a principal característica deles é que eles correspondem como a última tentativa de explicar a origem do movimento através de um arqué, que no caso deles seriam os átomos. E, segundo Demócrito, o todo, a realidade, se compõe não só de partículas indivisíveis ou de átomos de natureza idêntica, respeitando nisso o ente de Parmênides em sua unidade, mas também de vácuo, tese que entra abertamente em contradição com os conceitos de Parmênides. Ambos, o ente e o não-ente, ou vácuo, existem desde a eternidade, em mútua interação. Sendo assim, ambos deram origem ao movimento, ao Físis, o que justifica o pensamento de Heráclito. Segundo Leucipo e Demócrito, os átomos, por si só, apresentam as propriedades de tamanho, forma, impenetrabilidade e, no caso aqui, os macroscópicos, ou seja, vai entrar justamente dentro desse parâmetro. Os átomos não podem interpenetrar-se e nem dividir-se. Sendo assim, lembrando que nós estamos falando do conceito de átomo, segundo a filosofia pré-socrática, lá no século V a.C., em pessoal. E dentro dessa lógica, quando nós falamos sobre isso, os átomos em si, segundo a concepção dos atomistas, eles não podem interpenetrar-se nem dividir-se, sendo que as mudanças observadas em certos fenômenos químicos e físicos atribuídos pelos atomistas gregos são associações e desassociações desses átomos. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, sobre o sabor salgado dos alimentos ou o sabor doce, segundo os atomistas, esse fenômeno pode ser explicado pela disposição irregular de átomos grandes e pontiagudos. É que o conceito de átomos são partes indivisíveis da matéria, que se movem e se agrupam, formando as coisas do mundo. A questão do atomismo, ela foi a primeira tentativa de se propor um materialismo filosófico, onde tudo é átomo e esse movimento dos átomos corresponde ao vácuo ou o vazio. E outro detalhe, segundo a concepção de Leucipo e Demócrito, tanto a alma quanto o pensamento eram constituídos de átomo. Por aqui, finalizamos mais um vídeo. Tudo de bom, fiquem com Deus e que a força esteja com você!